Para! Cuidado! Está mal por baixo! Vamos! É o objetivo dela andar um banho! Vai com o caralho que é a história do guarde! Vê-me este caralho de quem está molhado! Vamos lá com o caralho! Esse é de que fosse! Agora ele não vai! Eu penso a ver! Estas costas do caralho, uma portina do caralho, mete água! Está bom! Vá encerra oКА DaRAAAA!!! É da língua! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.